O canal tem uma nova parceria, Red Roos, esse tênis aqui deles que eles me mandaram, achei perfeito. Esse aqui é o modelo GP Fuma 1. E calma aí, eu vou colocar no meu pé porque meu pé é muito feio. Faz a transição pra mim, vai. Agora sim, meus pés estão fofos. Olha, mano, que tênis maravilhoso. E tem essa proteção aqui, ó, parece que meu pé tá com uma armadura. Eu consigo fazer as manobrinhas. Na verdade, as manobrinhas eu não consigo fazer e esse é o assunto do vídeo. Calma aí, tira o óculos. Não, deixa o óculos, eu sou feio. Aconteceu um evento canônico de qualquer vida de homem, calmo. Um corno bateu no meu carro. E essa batida no meu carro só vem me prejudicando. Não consigo gravar, o bucho tá aumentando. Eu nem sei mais andar de BMX. Ah, um 180 que eu consigo fazer, né, pelo amor de Deus. E um barstim. Tudo isso. É porque... Um corno bateu no meu carro. Um corno que ela sou Ainda não pagou É triste, mas eu não Me queixo É triste, mas eu não Me queixo Essa aqui é a minha Pro X que eu testei aí pra vocês. Aquela ali é a bike da rifa aclandecina. Essa bike tem uma ação que cada número é um real. E você ajuda no canal aqui, nos projetos do canal e concorre a essa linda bike que tá sendo reformada. Olha só, mamar, só que bomber dirt jump revisada. Meu Deus do céu. Aí você fala, cadê o Guidão? Então eu vou colocar o meu por enquanto. Essa espiga tá muito feia. Vamos resolver isso aqui. A bike ficou linda. Mas claro que esse Guidão é meu. E o Guidão oficial dessa bike é um Oxy Street. Que a Oxy mandou pra gente. Muito obrigado, Oxy. Mas essa bike precisa ser pintada. Então eu desmontei ela e nos próximos vídeos você vai ver como ficou. E como eu tô sem carro, eu peguei o carro da mamãe e fui dar um rolê. Fala aí galera, hoje vídeo old school. Porque temos Dorgitia com a loja Nelsense. Conta aí o que é essa novidade. De forma resumida. Mas assim de surpresa, meu povo? Morete, o cara mais fofo do BNX. Olha que gracinha. Eu de volta, de volta no rolê. Ah, eu engordei, mano. Isso daí a gente já falou no outro vídeo lá mesmo. Ah, eu casei, mano. A mulher me algemou na cama. Tô igual, eu tô igual ao Arthur. Eu tô igual ao Arthur, mano. Só que eu tenho liberdade, ele não. Vitão, e aí mano? Vitor não mudou nada, cara. Só fuma menos de cabelo. Não, só mesmo nível. Tem que fazer um risquinho pra ir comparando com os outros anos. Mas sério, Durgas, fala da loja aí, fala da loja. Não se apresentou. Fala da loja, para e fazer esse sinal. Fala da loja, meu Deus. Então, o Durgas fez uma lojinha. Tá uma lojinha ainda, vai virar um lojão de roupa. Essa aqui veio de lá, só que eu já tô todo só fedido com a roupa do Durgas. Ainda bem que a galera não sente cheio. Tamo aí tentando criar um novo estilo na galera da pista aí. Aquela galera vestida feio com caixa de sonho. Meu Deus do céu, tem muita gente feia aí, né, mano? A gente tem que mudar esse estilo, tá ligado? É, dá uma forcinha pro Durgas lá, mano. Tamo junto. E quem quiser alugar a casa agora é com o loucão. É comigo. Sempre tem um efeito colateral, né? Ou engorda, ou vai perder cabelo. No meu caso, fez os dois. Daqui 10 anos, mano, eu, o Lucas, o Felipe, é tudo exame do toque. Mas se organizar, cada um faz no outro aqui, é bem melhor. Ah, mas a gente tem que estudar primeiro pra saber. A gente compara como tá. Se algum tiver meio diferente... Quem tiver maior, que tá com câncer. Aí, pronto. Olha lá, foot whip, mano. Foot whip, downside whip, fake foot whip. Nossa, que coisa linda. Vai, agora downside foot whip. Ia, mano. Ia, agora é o mais tenso. Nossa, ele já tá fazendo. Eu achei que você ia fazer. Não precisa ser linha não, mano. Vai. Ficou louco. Cara, você é muito bom nisso, velho. Não tão, não tão bom, né? Mas eu acho que você vai chegar lá. Ainda chega. Vai conseguir fazer ou quer desistir? Não sei. Fakezinho. Nossa, é que é muito estranho, né, velho? Você parar pra chutar. Ô, Leucão, quanto peso você tá, mano? 115. 113. Então, vai lá. Dá um bob por cima de mim. 115 quilos caem em cima de mim. Eu tô fodido, Moretti. Nossa, olha a bola vindo. Ai, cara. Tanta força pra puxar. Quase que um zoe pula pra fora da cara. E aí, Moretti, cadê? Vamos. Feeble. Rock to fake. Nossa, mas grudado na parede? Como você vai fazer agora? Tá valendo, tá valendo. Tá na linha ainda. Não botou o pé no chão? Ah. Ah, mano. Tá bom, tá bom. Você acertou aquela lá. Vai, Lucão. Vou segurar essa. Sua vez. Vai, vai. Eu não sei fazer porra nenhuma, cara. Sabe sim, pô. Ah, você vai fazer um fake. Verdade. Ô. E eu? Vai, sua vez. Faça as honras aí. Ah, vai tomar no rabo. Double bear spin. Vai tomar no rabo. Aê. Quase. Xereca, mano. Não sei mais andar de BMX. Você quase caiu. Não vai, segue aí. Não bate no mim. Nossa, que cagada. Primeira cagada, segunda é sorte, terceira é base. One hander. O que que é isso? Ah, tá, tirar a mão. Que lá que você tira, aquela lá é clássica, loucão, hein? Ó, fazia no BH só, caralho. Nosso barstin não sai, mas o teu hip sai, não é? Mandamos treinar. Podemos tentar. Tem o hip sai. Vai, quer tentar um primeiro? Porque se eu mandar de primeiro eu vou acertar. Então vai. Duvida? Ah, eu tô com medo. Medo do quê, ó? Você não é o cabo destemido? Não. Vai, dá na cara do Arthur. Já que ele não sai da cadeia mesmo. Ah, peidou na linguiça. Eu tô sem. Sem o quê? Vontade. Se você acertar, você fica uma semana com o meu carro. Não é o Opala, é o outro. Tá ali. Nossa, aí que surda. Nossa, estralou tudo. Nossa. Nossa, que pariu. Nossa, esse boto louco eu teria explodido. Eu vou mandar pra gente. Eu achei que é tio pra tudo do lado. E eu pra grande não lhe fãs à toa. Olha, velho. Ah lá, viu? Olha o outro sensualizando aqui, ó. Nossa, mano, curou tudo. Então vai, back flip. Não, é, tem o hip. Eee! Cadê o Moretti? Aí o Moretti, chupa essa aí, ó. Turtou a causa, Moretti. Eu não ia mandar teu hip hoje se você não tiver sentado. Mano! Mano, o Vitão, ele puxa, ele sai rodando antes de sair do quarter, mano. Ele já tá rodando lá embaixo. Chega aqui em cima tudo fora de órbita. Mano! Mano, o Vitão vai muito alto, velho. Mano, ele foi dessa altura pedalando lá de dentro. Ele nem droppou, velho. Mano, o Vitão pegou a galã, mano. Que isso? Eu só fui e falei, vai aqui. Mano, ele chegou aqui, ele deu um... Ô, Moretti, você é que tá anos de BMI. Você já viu um cara fazer isso? Nunca. Nunca. É o primeiro. 361, no dirt. Eu sei que você tá tentando aprender, se não mano. Não, no dirt não. Como se fosse um dirt, vai. Bicado. Bicador. Vai. Toma! Toma! Ô, louco! Ih, cadê? Cadê a meta hoje? Me senti humilhado. One foot, one foot, loucão. Não, não fudeu. Não sei. Mas como que você vai girar toda essa massa densa aí? Eu perdi o vélo, pera aí. Pira a duas voltas aqui dentro. Pega aí. Aí. A pista ganhou um novo roller. Vamos virar só um boca a boca, quer? Ó, segura essa, ó, levanta, ó. Ó, toma! Nossa, isso aí, mano! Pegou a roda, mano! Qual que é o plano, mano? Pera aí, ele fazia isso aqui que nem eu fazia. Ai, que delícia! Vai! Vai, mano, vem, vem, vem! Nossa, esquentou tudo! Esquentou? Esquentou! É, vai esquentar as, pra aquecer as memórias. Mano, o que que o Vitor vai falar aqui? Eu não sei! Olha lá! É a nova manobra, a sábio, a menor! O Pedro saiu, puta que pariu! Mano, o Vitor é o único cara meio doido que usa pedal de alumínio, ó, com cravo. Nossa Senhora! É que se bate na canela dele, o pedal que quebra. É, lógico, aqui é o Chuck Norris do Brasil. Chuck Norris, é verdade! É o Chuck Norris do Brasil isso aqui, ó, cara, cara igualzinho, ó, cara, barba vermelha. 540. 540. Você roda pra caralho que eu... Uou! Nossa, o Vitor tá aro! Ainda bem que o cara tem a melhor BMX de todas, não dá pra aguentar essas pancadas, hein? 360. Cara, não tem como, esses caras andando aqui é sensacional, eu gosto mais de assistir os malucos. Uma pena que eu engordei. Olha o Dorga, sei lá, desenferrujando lá. Mas tá tudo enferrujado. É que o problema é que ele... Ele tá magro, eu tô gordo. É. Ele é mais fácil pra sair do chão. A gravidade favorece a ele. E hoje é mais difícil. Mas encaixa a barriga aqui, né? Encaixa, ó, é anatômico, ó. É tipo montalego, ó. Tá vendo, ó, aqui fica um vão, ó, não dá, ó. É que eu... Ai, não foi... Ai, não foi... Vai, Vitor, já que é o Superman, eu vou tentar uma parecida. Só que não, 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 pelo amor de Deus, sai com o Vitão. Você vai tentar mais uma agora? Não, eu vou tentar um nó, filho. Que isso? Tira tudo. Ah, tá, após. Vou tentar, eu vou tentar mais uma. Uau! Falta eu voltar agora. Cara, não foi Superman, foi mais um Liu Kang. Você veio com a perna tipo assim, ó. Falta eu soltar as mãos. Quase, quase. Se você acertar agora, a seguradora apaga. Até parece. Como que é a nome? Seguradora lá? A neo-seguradora. A neo-seguradora, aprende uma coisa. Me bateram no meu paralama do meu carro. Arrumaram em dois dias. Vamos chupar essa. Imagina, imagina que bom seria essa seguradora assim. Dois dias arrumada. Quatro meses já sem meu carro. Ô, moleque, pega a sua chave dezessete. Oh, oh, oh! Porque você é tão fofo quanto uma fofolete. O homem é suicide? Fofolete. Detalhe, né, Dorgas? Caí no chão. Ó, ó. Limpinha, branquinha. Como estão as costas aí? Grave, grave, grave. Eu deitei nas costas dele, viu? Só pra lembrar. Deitei nele. Pô, neo-essence, né, irmão? Olha isso aqui. Tá uma mancha aqui do refrigerante que ele deve ter roubado, mas é do refrigerante. É, é por isso. Aí não vale a primavera. Isso aqui. O Vitão começou a vida dele com o Game Shark. Ele não vai aprender nenhuma básica. Já só vai passar pra três meias, já tá cravado. Do nada. 180, eu nem sabe. Eu não consigo, passa. Tá quase aditando 540. Que porra. Só foi o morete. Ó, ó, valeu, valeu, valeu. Relou o pé, não, né? Nem tão, mas relou ou não? No chão, não. Então pronto, valeu. É isso. Ó. É mais fácil dar 45? Eu acho que sim. Você fica rindo de mim, mas lá, ó, ó. Mano, eu tô redondo, né, mano? Tá igual eu, mano. Tá igual você. Olha as tetinhas, puta, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha os bicos. Olha os bicos. Olha os bicos tem aqui também, ó. Olha os bicos de cadeia. Morete devia virar gay. Por quê? Gay-scope. Por que você podia falar assim, qual o seu nome? Meu nome é Morete. Meu nome é Morete. Se eu ando de bicicleta. Não, não, não. Eu tenho uma bicicleta blue. Meu nome é Morete. Eu ando com o Felipe e outros. Era pra estar aqui, mas ficou lá vendo o carro velho, lá no envinheiro, lá naquela desgraça. Olha lá. Nossa. Caiu água com sal? Usa em capacete. Capacete salva a vida. Quer dizer, nem tanto, mas salva. Olha lá. Não, peraí. Fake bars. Não, bars fake. Ah, tá. Agora entendi. Fez sentido. Você vai estar indo embora? Pô. Então fala. Meu nome é Morete. Meu nome é Morete. E meu nome é Yoda. Belos terweeps, belo footweeps. Isso aí. E belos tríceps. Você também. Terweep. Parece uma pomba em cima do fio. Patineta. É o pezinho meio de lado. Não, pro outro lado. Aí. Aí quando você coloca o outro, você entorta os dois. Yeah. O que é? Ah, agora fez sentido o que que é. Deixa eu pular o cone de barco aqui. Uou. Tá na base. Vem tá lá, eu vou pular o C de barco. Chega aí, mano. Não é que quer fazer merda. Mano, eu passo o C de barco. Só que tu encheu as pernas, né? Não, mas eu quero pular a barriga. Ah, mas aí vai que ele... Não, aqui é o ponto mais alto. É. Aí, ó. Conseguiu. Vai até loucão. Mano, cabe o seu aqui do lado, Vitão. Vem tá aqui do lado, Vitão. Não, obrigado. Ó, xereca. Erra a rampa, mano. Vamos lá pra próxima. Continua, continua. Tem uma aqui atrás, não tem? Tem. Ô, caralho. Passa aí, ô, xereca. É, agora tá do outro lado, agora a outra. Tá com um CD aí, irmão? Tô. Rapaz, isso aqui é um camelo. Olha. Esse camelo aqui é meio aleijado, não sei não. Só tem uma corcunda. Cílio do... Corcunda. A água que eu peguei da piscina ali, ó. Com dengue. Ai, que fo... Espirou do lado. Cara, esse apertou e encheu, olha lá. Olha, ficou uma caixa d'água. Ai, guiados. Fim preto. Entrou tendo no meu nariz, mano. Puta que pariu. Caralho, entrou. Ignorando você, velho. Aqui é que tava muito na cara, mano. Não, entrou no meu nariz. Nossa, ficou enrolado igual eu. Ai que bateu... Ai que bateu a água, não sei, e voltou pra mim. Deu bom, deu bom. Tô parecendo uma onça agora. Só faltou uma pintada, vem cá. Só uma onça pintada. Ainda bem que tá calor pra caralho. Ficou com gosto de baba de loucão aqui, mano. Garrafa. Incrível. Uma dor, gargirinho, mas depois... Vem.